Nos iremos ver o que já ouviu de Deus na cidade santa Se é rei, se é do sul grande detentor Amor que prepara a vista e na graça vai caminhando Se eu vou, se tu vás para Nova Jerusalém Se eu vou, se tu vás para Nova Jerusalém Nossos olhos verão tudo pelo que já tem Porém, melhor, melhor, reconquisto a vida Se eu vou, se tu vás para Nova Jerusalém Tudo aqui já está cumprido, eu sei Até na voz do seu lamento Se virá, se virá, nosso grande detentor Eu vou lá na vida de uma voz que vai se guardar em breve Queira, queira, vai a Nova Jerusalém Se eu vou, se tu vás para Nova Jerusalém Se virá, se virá, se virá, tudo, tudo, tudo que já tem Bem melhor, bem melhor, Cristo, Cristo a vida Se eu vou, se tu vás para Nova Jerusalém Se virá, se virá, se virá, tudo, 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 tudo que já tem Bem melhor, bem melhor, Cristo a vida Se irmão está feliz, então parte conosco Eu vou, se eu vou, se tu vás para Nova Jerusalém